Olá, amigos da TV Maracanã. Eu sou Santos Queiroz e estamos iniciando hoje o mais novo programa da TV Maracanã, o Conexão Democrática. Para iniciar o Conexão Democrática, trouxemos aos nossos estúdios o vereador do PT, Daniel Baima, uma liderança jovem, um destaque na Câmara Municipal e hoje é o nosso convidado. Daniel, seja bem-vindo à TV Maracanã. Santos, obrigado. Obrigado você, telespectador da Web TV Maracanã. E estamos aqui exatamente para fazer esse debate aí. Estou à vontade aqui. Daniel, como você chegou, como se despertou essa vontade de representar a sua vida? A sua comunidade, o povo jovem do conjunto industrial e chegar à Câmara Municipal de Maracanã. Eu acho que o grande gancho que a gente pegou mesmo, que eu peguei nessa relação com a política, foi na campanha de 2002 do Lula. A gente era o coordenador aqui em Maracanã da parte juvenil, da parte da juventude. Em seguida, a gente veio se inserindo em outros setores, como o primeiro conselho municipal de juventude. Nisso, mas logo depois eu passei também a fazer um pouco de política através do terceiro setor, que são as ANGs. Através do CEA, Centro de Estudos Aplicados de Juventude. Então, assim, eu acredito que o que deu o mesmo impacto e me jogou um pouco da responsabilidade para eu buscar lutar pela minha comunidade foi exatamente esses debates, essas conversas que a gente tinha em equipe. Daniel, chegando na Câmara, o que você podia destacar nesses dois anos, tudo tanto para o conjunto industrial, qual foi a sua maior frustração diante da própria Câmara? O que você destacaria de projeto importante para o conjunto industrial? Eu já tinha passado pela Câmara como assessor. Então, eu conheci um pouco da rotina da Câmara Municipal. Antes também tive uma passagem, uma experiência política como assessor do vice-governador na época, Francisco Pinheiro. E aí a gente sabe um pouco o que a gente quer e nem é sempre aquilo que a gente quer que a gente vai obter através do trabalho, mesmo que seja muita dedicação, muita ralação. Mesmo assim a gente sabe que não vai sair do jeito que a gente quer. Mesmo você sendo da bancada aliada do prefeito Firmo Camusso. Isso. Mesmo sendo aliada. E a gente sempre pautou na Câmara Municipal a necessidade de um Centro Urbano de Cultura e Arte. Certo? Esse projeto já existe, Daniel? Já existe. Já deu entrada? Já. A gente solicitou até que fosse tirada uma comissão e fosse até Brasília, porque eu tive a experiência de conhecer o Cuca, que é o Cuca de Fortaleza, um Centro Urbano de Cultura e Arte. Um projeto maravilhoso, porque o que a gente acredita? A ausência de política pública até a juventude gera os grandes problemas que hoje temos com a juventude envolvida na droga. Vivemos um processo de exterminação da nossa juventude exatamente por falta de políticas públicas. Especificamente no conjunto industrial, nós fizemos já alguns avanços. Tínhamos um problema lá, que era a subestação da Cagesse jogando dejetos diretamente na Lagoa do Mingau. Aconteceu até um fato, que a imprensa tomou conta disso, que foram, mataram milhares de peixes dentro daquela Lagoa do Mingau. Não lembro, não lembro. Nós conseguimos, depois de algumas sessões na Câmara, de alguma mobilização também da Secretaria de Meio Ambiente, pressionar a Cagesse a tirar o extravasor da Lagoa e colocar uma tubulação por fora da Lagoa, que viesse, saiu depois de um canal que tem lá já em Fortaleza. Não estou dizendo que resolviu o problema ambiental, mas pelo menos dentro da nossa Lagoa isso não vai mais acontecer. E o problema da quadra? Estão debatidos, já foi resolvido? Não, ainda não. Nós estamos ainda com esse problema. Talvez seja uma das minhas frustrações no parlamento, pode-se dizer. De tanto cobrar, de tanto mostrar e ter todo um contexto para que as coisas ainda venham a acontecer. Eu perguntei da quadra, Daniel, por quê? Porque a gente recebeu aqui algumas solicitações para a gente fazer uma matéria lá, né? Santos, na realidade eu moro numa rua antes da quadra. Antes da quadra. Então eu cresci jogando futebol naquela quadra. Você foi meu professor de educação física naquela quadra, me ensinou a jogar bola também. Imagina a cobrança. A minha pessoa, certo? Dos meus vizinhos e amigos que dizem que a gente, parece que a gente não constrói um debate de melhorias no bairro, dentro da Câmara, porque simplesmente não acontece. Quando eu acho que eu já levei em dois anos, umas cinco, seis vezes, esse tema para ser debatido lá, né? Já sentei com o prefeito, já pedi o gestor que tivesse uma prioridade, né? E continuo aguardando, continuo esperando e vou continuar levando esse assunto enquanto não for resolvido. Eu queria que a comunidade compreendesse que o nosso papel a gente está fazendo. Tem outro projeto da minha autoria que foi o Bolsa Atleta, no projeto específica, que é para todos os esportes. Vamos motivar essa juventude a realmente ser um atleta que tem orgulho de representar o nosso município. Eu tive recentemente no consulado norte-americano em Recife. E os Estados Unidos têm interesse de investir aqui em dois esportes, o futebol americano e o beisebol. O que eles precisam? De espaço para fazer isso. E nós temos ainda dificuldade. A nossa atual gestão, como a passada, como em geral ainda no Brasil, se fecha muito ainda apenas para o futebol. Eu acho que isso já passou. A gente tem que capacitar essa juventude no que eles queiram se identificar. Gera essa oportunidade. Eu gostaria que o senhor, a gente assistisse agora aqui, não é? E para a gente ter uma noção, eu queria fazer uma pergunta e queria que você faça as suas considerações sobre a sua resposta. Ok. Na minha humilde opinião, certo? Que é 100% da influência do ex-prefeito Roberto Pessoa, certo? Roberto Pessoa vota com a AES. Afinal, foi ele que reuniu ontem 14 vereadores, certo? Para conversar com o coordenador-geral da campanha do AES no Nordeste, que é o senhor Tassio Gereissade. Então mostra a influência que tem Roberto Soares Pessoa ainda no parlamento em Maracanã U. A única solução que eu vejo para esse acontecimento, certo? Dos vereadores não acompanharem diretamente o atual gestor, já que todos são aliados do atual gestor, é a influência do Roberto Pessoa aqui no parlamento. E a não interferência do firme nesse processo. O atual prefeito não interfere nas colocações do nosso ex-prefeito. Então declara apoio a Dilma, declara voto, mas não tem aquela, vamos dizer, interferência nessa ação do ex-prefeito junto com o Tassio Gereissade aqui no parlamento. Então o que o senhor tem a dizer dessas considerações que o senhor acabou de assistir? Santos, reafirmo o que disse em outra hora, sendo entrevistado pela sua repórter, a repórter da TV Maracanã na Câmara Municipal. Tivemos aí longos debates ao longo desse segundo turno na Câmara Municipal, onde se apresentam dois projetos hoje no Brasil. O projeto Jairson Neves e o projeto de Dilma. Aqui apenas quatro vereadores, eu queria parabenizar aqui os três que apoiam a Dilma, Chico Barbeiro, Tuca e Cláudio. O outro sou eu. Então eu queria parabenizar os três porque eles conseguem identificar a atual administração, então os avanços que foram feitos nos últimos anos em função de uma relação com o governo que teve responsabilidade com o nosso povo, que foi o governo federal. Do outro lado se apresentam 17 vereadores que, na minha opinião, estão seguindo orientações do nosso ex-prefeito Roberto Pessoa. Não vi nenhuma entrevista do Roberto dizendo que vota em Aécio, mas vejo ele acompanhando e colado no Taça. O Taça é o coordenador da região Nordeste da campanha de Aécio Neves. Lógico que o Roberto está acompanhando. O Roberto foi que fez o convite aos 17 vereadores. Eu não posso aqui chegar e falar porque não chegou o convite até a mim, mas o vereador que foi convidado chegou e me passou essa informação. Então o Roberto realmente fez uma articulação para se respaldar nessa relação com o Taça, se fortalecer se o Aécio for eleito presidente do país. Então o Roberto teve interferência direta, alguns não que já era essa, a gente sabe, tipo Carlos Alberto, Demir, mas essa maioria que agora virou 17, parece que na minha conta tinha 9 ou eram 10 vereadores que votavam no Aécio. De repente passa mais 9 ou 8. Quer dizer isso? Tinha vereador que apoiavam a Marina. Isso. E hoje estão com a Aécio. Com a Aécio. Outros apoiavam a Dilma. E hoje estão com a Aécio. E hoje estão com a Aécio. Exatamente. E na minha opinião é essa, essa interferência. E ainda acho que assim, eu não sei qual a estratégia do prefeito, honestamente. O prefeito vem declarando, vem trabalhando, vi ele pedindo voto para a Dilma. Eu particularmente vi. Eu não sei como é que o Firmo vai ficar nessa situação dessa, porque ele também tem assessores, tem secretários que não votavam na Dilma, votavam na Marina, outros. Eu acho que ele deixou bem à vontade, né? É, mas assim, Santos, eu acho que à vontade, à vontade, não. Porque a gente sabe que todo mundo da gestão vota no Aécio. Então não dá vontade. Tirando a exceção do Nailto, que é secretário, eu não faço parte da gestão, sou da base aliada, né? Mas assim, do Nailto, que é do PT, não tinha como ele ficar fora da votação para o Camilo. Então eu acho que o que acontece, pode ser aí uma faca de dois gumes, a gente costuma falar que o Firmo, de repente, pode sair com uma grande liderança massificada dessa cidade. Porque se a Dilma passa dos 85% da votação aqui, certo? Foi o Firmo que deu os votos. Lógico que tem todo um programa de mídia, tem o Bolsa Família, tem todo um reconhecimento que a Dilma é a melhor opção, não só no Ceará, não só no Maracanã, mas no Nordeste como um todo. Mas, certo? O Firmo vai sair porque ele disse, foi só eu e quatro vereadores. E uma parte da minha assessoria e uma parte da minha... Então ele pode sair muito fortalecido, como pode sair também fragilizado. Se os vereadores conseguem mudar esse resultado da ONU junto com o Roberto, pode fragilizar a imagem do prefeito. Eu acredito nisso. Posso estar equivocado, mas a leitura que eu faço é essa. Que o Firmo, o Camussa, pode ter dois caminhos aí. Pode sair realmente como a grande liderança dessa cidade, como também pode sair fragilizado. Porque se a Dilma for reeleita, certo? E reconhecer que Maracanã teve, vamos dizer aqui, 50% dos votos, 60% dos votos, entendeu? Então ele já tinha esses votos. E quem tirou esses votos foi exatamente essa base de vereadores que estão votando no Aécio. Respeita a decisão deles, Santos. Acredito que foi uma articulação bem feita, mas ao longo desses dias a gente debateu essa questão. Respeito. Não vou questionar aqui de maneira nenhuma a decisão dos meus companheiros. Mas é muito injusto. Entendeu? Não votar na Dilma, não reconhecer o que foi feito. O Hospital da Mulher. Quem mais declara toda essa mudança nessa cidade é o próprio Roberto. No seu discurso até um ano atrás, que todos os avanços que conseguiu durante oito anos foi graças ao governo federal, governo Lula e Dilma. Eu estou fazendo a minha parte. Reconheço, agradeço demais o que o governo federal fez pelo meu município. Por isso eu tenho me empenhado tanto na campanha da companheira Dilma. Vereador Daniel, agora na última sessão, na quarta, dia 22, o senhor foi à tribuna e falou que o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele e o senhor sofreram pressão de alguns vereadores que foram até o prefeito firme, Camussa, pedir a saída dele, pois ele apoiava o presidente Dilma e o Camilo, e também pedindo que, de certa forma, que o senhor fosse cortado alguns privilégios, os seus projetos, os seus requerimentos. Verdade. Assim, Santos, primeiro, é só uma observação. Eu não tenho privilégios nenhum na gestão, pelo contrário. Mas foram pedir exatamente que os meus projetos, a nível de Câmara Municipal, fossem barrados e pedir a demissão do secretário. Agora você não adianta ser apenas competente, você tem que fazer tudo que eles querem, na visão deles que foram pedir. Eu realmente não vou dizer o nome porque não me passaram o nome. O problema é que está, que as pessoas acham que o projeto maior hoje do prefeito firme Camussa é eleger o Início Oliveira para eleger o Roberto Vice. Porque se cogita a volta de Roberto Pessoa, que eu acho desnecessário fazer esse levantamento, essas hipóteses agora. O firme está administrando, teve o primeiro ano conturbado, ele fala isso no depoimento dele, está começando a administração, deslanchar agora. Então, assim, qual é hoje o ponto de vista que eu vejo dessa ação desses vereadores? É simplesmente imaginando que eu estou atrapalhando. O principal projeto do firme, na minha opinião, é a eleição da Dilma. Chegar até um chefe de gabinete, chegar até um prefeito para pedir que um colega seu seja prejudicado através de projeto porque você teve uma decisão, uma escolha, uma partidária. Eles escolheram a S, em nenhum momento eu cheguei lá firme, faça isso, faça aquilo com eles. O prefeito deixou vocês bem à vontade. Não, ele não tinha que colocar nada, porque a gente é do partido do Camilo. E aí a gente, pelo menos para se unir na concepção de não querer um puxar o tapete do outro. E agora estão querendo puxar o tapete um do outro lá, de secretário. Então, assim, é por isso que às vezes o jogo, eu falo do jogo político, né? Talvez outra decepção que eu tenha tido seja essa. Vereador, mas eu não vejo assim o que o senhor me respeitasse. Essa questão estadual, nós sabemos que Maracanau, a cidade de Maracanau, sofreu muito com essa questão estadual, essa briga que existia entre os Ferreira Gomes e o ex-prefeito Alberto Pessoa. Maracanau só perdeu. Então, o maior medo da bancada é essa. Que Maracanau continue sofrendo retaliação do governo estadual. Mas é exatamente isso. E o senhor acha que vai continuar, o senhor que conhece, o senhor que é amigo pessoal do Camilo. O que é que o senhor, na sua visão, Maracanau, o Camilo vai quebrar essas arestas? É o que eu estou falando. Do jeito que eles têm suposições que o Roberto vai manter a mesma relação que hoje ele tem com a Eunice, certo? Para o resto dos outros quatro anos de mandato, né? E que vai ter uma boa relação e tal. É a mesma suposição que eles têm em dizer que o Camilo vai fazer o que o Ferreira Gomes quer. Eu acho que essa briga, Santos, era Roberto Pessoa e Ferreira Gomes. Roberto Pessoa não comanda mais a prefeitura, quem comanda é Firmo. Firmo é o prefeito da cidade. Quem tem a caneta é o Firmo. Do outro lado, os Ferreira Gomes estão saindo do cenário. Vai ser o Camilo. Certo? O Camilo vai governar. Quem foi que disse que não pode ter uma relação de aproximação do Firmo e do Camilo? Certo? O Firmo não vai querer o apoio do governador, do futuro governador do Estado, do Ceará? Por quê? Pela briga que o apoiador dele tinha e o meu apoiador tinha? Eu acho que o Firmo tem que pensar no... Você foi muito feliz. Você acabou de colocar que quem perdeu foi a cidade. Vamos dar continuidade a uma briga de dois grandes políticos, o Cid e o Roberto, que não administram mais diretamente a cidade e o Estado continuar a cidade se prejudicando por isso? Essa questão, Camilo, que o senhor falou, Roberto, isso não atrapalha na sua relação com o ex-prefeito Roberto Pessoa? Como fica a sua relação com o ex-prefeito? Rapaz, o Roberto Pessoa, para mim, é uma figura admirável. Eu vou ser sério aqui. Roberto, um dia desse, deu uma entrevista, meteu, desculpa a expressão, meteu o pau no PT. Certo? Falou, 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 eu disse, meu Deus do céu, eu tenho a mão na cabeça, rapaz, o Roberto fez isso, a gente é aliado dele, a Luiziane gostando dele, o Guimarães tem relação com ele, o professor tem... Como é que ele faz um negócio desse? Eu liguei, Roberto, tem como a gente conversar? E na conversa ele disse, Daniel, me botaram contra a parede, me fizeram uma pressão, fizeram um bocado de perguntas, acabei falando aquilo e acabei envolvendo, falando demais. Palavras dele. Certo? Então, assim, eu tenho uma relação com o Roberto Santos, muito boa. Agradeço muito o Roberto, pela pessoa que ele foi comigo no ano de 2012. Todo mundo sabe do carinho, da atenção que eu tenho por ele. Nós sabemos que em dezembro de 2012, a Câmara votou uma lei que reduzia, aliás, reduzia o número de vereadores. e hoje existe movimento para trazer de volta 21 vereadores, o número de 21 vereadores. Já foi assinado esse projeto que vai reformular novamente a lei orgânica. E eu queria saber do senhor qual a sua opinião, logicamente, se o senhor é 17, por quê? E por que o senhor é contra 17 vagas? Internauta, Santos, é simples, o que eles estão pleiteando é que o Duodécimo, o repasse que é feito da Prefeitura para a Câmara... Eles quem? Os que apoiam 17. Ah, os que apoiam 17. Os que apoiam 17, perdão. Certo? Querem que o Duodécimo continue o mesmo. Sendo o mesmo Duodécimo, querem diminuir o número de vereadores. Não faz sentido diminuir, era bom se aumentasse, é mais democrático. Já pensou dois vereadores brigando pela quadra que eu falei no bloco passado? Seria melhor três, quatro, brigando pelo Centro Urbano de Cultura, pedindo aprovação de lei. Porque o que é que eu vejo que é um vereador hoje? Certo? É o agente mais político, mais próximo do eleitor. Então, por exemplo, eu moro no Industrial, eu sou meio que um prefeito lá. A coisa deu certo bem. A coisa deu certo bem a obrigação. Não deu certo? A culpa é do Daniel, a culpa é do vereador, a culpa é do vereador. E aí, mas eles têm a quem culpar. Nada melhor do que você passar na rua e realizar uma cobrança com o seu vereador. Quando você vê o prefeito, o prefeito, eu não reclamo de nenhuma cobrança. Então, assim, se tiver um vereador, se a gente tem 40 e poucos bairros, se tiver um vereador por baixo, seria ótimo, porque o repasso é o mesmo. Internauta, não tente deixar ninguém distorcer isso. Entenda, nós não estamos querendo aumentar o número de vereadores. Nós estamos querendo democratizar mais ainda a ação do parlamento. como? O repasso para a câmera vai ser o mesmo. Se eu diminuo o número de vereadores, o repasso vai ser, é como se eu pegasse um exemplo aqui, hipotético, certo? Santos, se eu tivesse 10 laranjas, certo? E tivesse que dividir 10 laranjas para 10 gabinetes. Vai uma laranja para cada gabinete. Se eu corto 5 gabinetes e continuo recebendo 10 laranjas, vai 2 laranjas para cada gabinete. Então, não necessita disso. A estrutura que a gente hoje recebe como vereador é suficiente para dar manutenção ao nosso mandato. A gente não precisa aumentar isso. Então, quando você diminui, que diminui a participação democrática no parlamento das suas regiões, hoje você tem na sua paisara, na nossa paisara, 5 vereadores, isso é bom. Porque a paisara é enorme. Um cobra o Adalto, outro cobra o Cristiano, outro cobra... Isso é bom. O povo, ele tem mais identidade com aquele ser político porque ele está ali próximo, tem uma acessibilidade mais fácil. Aí, de repente, vamos cortar, sai o... A pessoa passada daquele também com 5 vereadores, tem toda uma dificuldade de aprovar projeto, de acontecer. De repente, você tira 3 vereadores da paisara e fica com 2. Mas o gasto ainda é o mesmo com a Câmara Municipal. Então, se não vai mudar o gasto da Câmara, permanece os 21 ou então amplia. Agora, diminuir? Então, o meu voto é pelos 21. Não depende hoje para que seja aprovado os 21 ou então tenha dado a manutenção de que deixe os 21 de mim. Dependeria também de uma grande mobilização. Os suplentes serão prejudicados porque o coeficiente também aumenta. Entendeu? O partido que precisava tirar, acho que o último coeficiente foi 5,500, se eu não me engano, parece que foi 5,500, 5,600. Vai para 8 mil votos. Prejudicado é você, suplente, que quer uma oportunidade de um dia representar seu bairro, sua bandeira naquela Câmara Municipal. Se mobilize. Acho que a comunidade tem que participar mais. Agradeço você estar tocando nesse ponto aqui para que o internauta veja o que a gente está debatendo na área. O sufoco que a gente passa para manter os 21 vereadores. Ninguém melhor do que o prefeito Firmo Camus, porque já passou por todas essas... Foi presidente da Câmara, conhece bem aquele parlamento. Eu sou testemunha disso, que foi diretor da Câmara. E eu sei que ele era atuante, era uma liderança lá dentro da Câmara Municipal e ele conhece bem. Eu tenho certeza que ele vai direcionar para o que for melhor. Então, Daniel, eu queria lhe agradecer. Agradecer por você ter participado do nosso primeiro programa. Você, que hoje é uma liderança, mostrou aqui as suas convicções, falou. Eu só tenho nós da TV Maracanã, é deixar aqui a TV Maracanã à disposição de Vossa Excelência e dizer que a TV Maracanã, o objetivo dela é esse, a missão dela é essa, é esse, mostrar ao povo do Maracanã o que acontece na Câmara, na rua, no colégio, por isso que nós colocamos a nossa cara. Então, meu muito obrigado e o senhor pode fazer as considerações. queria parabenizar aqui a TV Maracanã pelo excelente trabalho que vem fazendo e principalmente na Câmara Municipal, Sanz, porque acaba transmitindo para o internauta todo o nosso trabalho. Então, você junto com a Rádio Pitagoria é a grande responsável para mostrar para o povo dessa cidade o que nós estamos desenvolvendo. Então, muito obrigado. Pode contar com o vereador, Daniel Baima. Estou no meu gabinete todos os dias, de segunda a sexta. recebendo o povo da minha cidade para cuidar bem das pessoas. Bem, amigo, chegamos ao final do Conexão Democrática. Espero que você tenha gostado. Fique ligado na nossa programação através do nosso site www.tvmaracanã.com Um abraço e espero vocês no próximo programa. E aí Obrigado.